Vamos contar pra você agora a história da dona Maria Ercília, que vive um drama há mais de 40 anos. O filho dela foi dado pela própria mãe com apenas 4 dias de vida, foi dado pra adoção, foi entregue pra alguém. A avó morreu sem nunca dizer pra quem entregou a criança. O Marcelo Vidal conta agora a história pra você. Hoje a nossa equipe veio ao Parque Amazônia, em Goiânia, pra contar uma história emocionante. No início da década de 90, dona Maria Ercília se relacionou com o homem, começou a morar junto com ele. Depois disso, ela engravidou e, após uma discussão, foi expulsa da casa onde morava. A mãe da Maria Ercília morava justamente aqui, no Parque Amazônia, no mesmo lote. Na época, essa região era só mato. Hoje, é cheia de casas, prédios, mas não tinha praticamente nada aqui, em 1982. Maria Ercília voltou então pra casa da mãe. Bateu na porta, a mãe não queria recebê-la de volta. Disse o seguinte, Aqui você não entra, volta pro lugar de onde você veio. Ela, então, procurou ajuda com uma vizinha. E, nesse momento, foi essa vizinha quem recebeu a dona Maria em casa. Não foi isso? Sim, foi isso sim. Foi difícil pedir ajuda pra sua mãe e ter esse apoio negado, né? Foi difícil, foi difícil. E, nisso tudo, você estava grávida, né? De quantos meses, lembra? Aí, eu acho que eu tava na faixa de uns seis meses, por aí. Seis, sete meses. Então, foi uma gestação difícil, né? Foi uma gestação muito difícil. Depois de um tempo, a mãe dela aceitou a filha de volta, mas não concordava com a gravidez. E esse drama tava só começando. Meses depois, a criança nasceu. Com apenas quatro dias de vida, o bebê ainda não tinha sido registrado no cartório. Estava em casa e a dona Maria precisou sair pra comprar leite. Porque ele não tava conseguindo se alimentar do leite materno, né? Uhum. E aí, a senhora falou o que com sua mãe? Aí, eu falei pra ela, falei pra ela dar uma segurada de janeiro, que ele tava chorando, né? Que eu ia lá comprar o leite, porque ele tava com fome. E ela comprar o leite pra dar uma mamadeira pro neném. E ela simplesmente falou que não ficava, porque não era neto dela. Ela, em momento algum, demonstrou qualquer carinho, qualquer amor pela criança? Em momento nenhum, ela mostrou, ela ficou sentada no sofá, com o outro de um lado, que é esse aqui. Em momento nenhum, ela não mostrou nada. Nem, nem, acho que nem na hora que ela deu, ela, acho que nem na hora da morte, ela arrependeu de ter dado essa criança. Quando a dona Maria fala agora que a mãe dela deu a criança, é porque cerca de 20, 30 minutos depois que ela saiu de casa pra ir à mercearia, e aí retornou, chegou aqui, a criança já não estava mais no imóvel. Não estava mais na cama onde você tinha deixado, né? Não estava mais. Daí eu saí lá fora, sem poder correr, saí lá fora, olhei pra cá, olhei pra lá, só via mato. Parece que raptaram a criança, assim, do nada, e fugiram, esconderam. Isso há 41 anos atrás? 41 anos atrás. Aí, chegou um irmão meu, serviço, pra almoçar, e perguntou, cadê o neném? Aí eu falei pra ele, pergunta pra sua mãe, o que é que ela fez com o neném? Aí ela respondeu pra ele. Ele simplesmente só deu um empurrão nela, assim, e jogou ela em cima do sofá. Também ela não falou mais nada, e ele saiu chorando. O que que ela respondeu? Ela respondeu, respondeu pra ele, olha, eu dei pros outros. E ele, como assim? Como assim que a senhora deu o filho da anezinha pros outros? Cadê, aonde, pra quem que a senhora deu? Aí, uma mulher aí. E aí ficou quieta, parada lá em cima do sofá. Tipo, morri, esqueci de cair. Essa foto aqui é da dona Maria, na época que estava grávida dessa criança que foi doada pela mãe dela. Esse outro menino que aparece na foto também é filho da dona Maria. Hoje, está com 43 anos. Com ele, a senhora tem contato, ele já é casado, tem a vida dele, mas sempre vem aqui. Vem, direto. Ele também gostaria de conhecer o irmão, claro. Todos eles gostariam, né, Marcelo? Todos gostariam. Acho que até meus netos mesmo gostariam de conhecer o Ti, né? Todos gostariam. Provavelmente a senhora tem outros netos também que não conhecem, já que ele tem 41 anos, é bem provável que seja pai. Que seja pai. Eu não sei se morreu, está vivo, não sei. Aí o pai também já morreu. O pai da criança. E eu deixei. Estou vendo que os olhos da senhora se enchem de lágrimas. A emoção, dia após dia, esse desespero, esse drama que já se arrasta por 41 anos. 41 anos é muito triste, muito triste. Eu não queria que fosse assim. Porque mesmo que eu tivesse dado ele para o pai, eu sempre estava tendo contato com ele. Porque mesmo que o pai tivesse morrido, eu estava tendo contato com ele. Na época, a dona Maria não chegou a registrar a criança no cartório, até porque tinha 4 dias só de vida. Faria isso posteriormente, só que não deu tempo, né? Não deu tempo, não deu tempo. E hoje a senhora não tem nada, não tem documento, não tem nenhuma foto, não tem nada. A única foto é essa do período de gestação aí. É a única. Qual o nome da criança? Aí eu ia registrar ele com o nome de Leonardo, né? Porque eu achava assim um nome muito bonito, então eu ia registrar ele com o nome de Leonardo. E hoje, provavelmente, ele foi registrado com outro nome. E fica difícil até buscar informações. Difícil. Porque a gente não sabe se está aqui em Goiânia, está no interior, não sei nada. Nada sobre esse menino, nada. E como tinha 4 dias de vida apenas, é bem provável também que hoje esse homem com 41 anos também não saiba de toda essa história. Pode ser que as pessoas que cuidaram, que criaram, não tenham contado absolutamente nada e que ele também não saiba de nada. O que a senhora pede é que alguém que tenha alguma informação, alguém que ficou sabendo na época, ou até mesmo as pessoas que cuidaram, que criaram, mas que hoje gostariam que esse homem de 41 anos, seu filho, tivesse contato, conhecesse a mãe biológica, né? E que a mãe biológica pudesse conhecer o filho. Isso. Só de eu ver ele hoje chegando na minha casa, para mim, nossa, era a maior felicidade do mundo. Qual seria a sua reação se ele estivesse entrando ali naquele portão agora? Vixe, Marcelo. Eu acho que eu nem sei. Acho que eu chegava até a desmaiar. Tanta felicidade. Não precisa ele vir para morar comigo. Nossa, eu conheci ele. Eu quero conhecer. Se alguém souber, estiver vendo essa reportagem, aí, ó, me dá uma luz. Que me dá uma luz. Às vezes até ele mesmo não está vendo, mas, tipo, igual você acabou de falar, ele não está sabendo. Às vezes não chegou nos ouvidos dele, né? Que entrasse na consciência dele, para me conhecer, pelo menos, conhecer os netos. O que tem com ele, né? A sua mãe, depois que ela doou a criança, ela nunca te contou nada? Nunca falou para quem, de que forma, o que aconteceu naquele dia? Não. Ela morreu poucos anos depois, né? Poucos anos depois. Qual foi a data de nascimento? A senhora se recorda? Não. Não. O mês? O mês foi de janeiro. Eu só sei que ele é final de janeiro. Final de janeiro de 1982. E dois. Final de janeiro, porque eu tenho um sobrinho também que é da mesma idade, só é mais velho uns dias. Então, só sei que ele é dali do dia 25 de janeiro até o dia 30 de janeiro, por aí. O seu maior sonho é encontrar o seu filho? O meu maior sonho. A minha maior felicidade era ver, meu filho, ver. Olhando nessa câmera, imagina que ele está te assistindo agora. O que a senhora falaria para ele? Eu falaria para ele, meu filho, venha ver sua mãe, conhecer sua mãe biológica. Antes de ela morrer, estou fazendo meus 63 anos. Então, eu te espero com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Eu, não só eu, com os seus irmãos que você tem aqui comigo. A felicidade é demais se você aparecesse aí agora. Muito, muito, muito. Gente, era muita maldade, né? Antigamente, ah, mas em nome da honra da família, acabava, de certa forma, trazendo tanto trauma, né? Essa mulher, mais de 40 anos, correndo atrás, a mãe dela morreu sem dizer para quem entregou a criança. Se você tem alguma pista, tem alguma história parecida, que pode ser essa do menino, filho da dona Maria Ercília dos Santos, você pode ligar para ela, o telefone é 992-36-6970. De repente, você foi adotado e a história que te contaram era mais ou menos parecida com essa história que ela te contou. Entre em contato com ela, né? Se quiser, a gente faz até o exame de DNA também, 992-36-6970. Aí está a dona Ercília, ela grávida dessa criança, desse menino, que hoje estaria com 41 anos, e o outro filho dela, aí que também pode ter alguma semelhança física. Se você tem alguma informação, é só ligar para esse número aí.